Eu não sei porquê, mas me deu vontade de pegar o celular e gravar isso aqui. Hoje é dia 15, tá gravando? Tá. 15 de maio. E assim, minha mãe e minha sogra tão ali conversando, o Rodrigo foi ali comprar umas coisinhas. E a previsão de nascimento, né, assim, do parto, pra Luca vir ao mundo, é do dia 28 de maio a 4 de junho, que seria a data limite, assim. E hoje, dia 15 de maio, eu fui pra consulta, fiz o exame de toque. E ela viu também o Luca lá, o líquido amniótico, tudo certo, ele mexendo, o coraçãozinho saudável, tudo bem. Só que quando ela foi fazer o... pra saber, né, o exame de toque, pra saber quanto eu tô... se eu estaria dilatada ou não, eu achei que eu tivesse zero dilatada. Só que eu tô com 3 centímetros de dilatação. Sei lá. Eu não vou nem explicar. Eu sei que isso pode significar... Não pode significar muita coisa, como também pode significar. Mas... Eu fiquei feliz, porque meu corpo tá progredindo, assim, naturalmente, sabe? Então, foi... Foi bom saber disso. Nossa, minha cara tá horrível, o nariz tá inchado. É impressionante como o Candy não sai de perto de mim. Ela tá aqui, deitada no meu braço. Falam que quando a mulher tá perto de dar a luz, o cachorro fica perto. Eu tô sozinha aqui em casa. O meu Rodrigo foi buscar minha mãe e minha sogra no shopping. Eu voltei da consulta e eu continuo com 3 centímetros de dilatação. Nada mudou. E aí, minhas médicas, né, doutora Carla, Betarelli e Laura, que me examinou hoje, elas, tipo, liberaram dança, caminhada. Então, amanhã eu vou caminhar cedinho, pra ver se o Luca se anima pra sair. E, assim, eu não tô com pressa, mas eu fiquei... Achava que teria mais dilatação, porque eu senti muitas cólicazinhas ao longo do dia. Mas, nada mudou. Ela falou que meu colo tá médio, tipo, nem tá grosso, nem tá muito fino. E é isso. Eu tô gravando do celular mesmo, porque eu acho que vai ficar mais fácil pra mim. E, sei lá, vou gravando e guardando. Então, desculpem a qualidade da imagem que eu só gravo aqui, né, no quarto escuro. Gente, eu tô, sei lá, pensando, assim, hoje é dia 22, tem muita gente falando que ele vai chegar na sexta. Eu não sei, mas eu tô meio que com medo de sair e a bolsa estourar na rua, sabe? Acho que alguém já sentiu isso, né? Não sei. Mas eu tô com essa sensação, assim, que se eu for pro salão, por exemplo, salão de beleza, fazer a unha, minha bolsa vai alagar lá, tudo na mulher. Então, eu tô ficando em casa. Só que eu não posso ficar parada na cama. É hora de me movimentar, de me mexer, pra Luca encaixar e, né, pra descer o bebê e dilatar. E, às 4 de maio, já acabou de sair um pouquinho do meu tampão. Já tinha saído, né, assim, com um pouquinho de sangue por causa do exame de toque. Mas agora saiu bem, assim, tipo, um muco, assim, sabe? Então, Luca tá dando sinal de que quer vir, quer chegar. Eu não sei se eu choro, se eu dou risada. Eu tô meio assim, não sei. Eu dei risada quando eu vi o tampão. Porque eu já sei meio que tudo, meio que o processo, né? Então, é melhor. E eu senti que eu vou... Do sinto tá saindo um negócio aqui ainda. Eu vou tomar banho. Vou me depilar. Não sei lá o que eu vou fazer. Sei lá, me ajeitar. E vou aguardar. É isso que eu tô fazendo. Na verdade, eu queria ir pra bola de novo. Porque eu fui pra bola. E caminhei. E dancei também ontem. É isso. Eu fiquei meio off de ontem pra hoje. De hoje pra amanhã, eu também quero ficar um pouquinho na minha, assim. Não sei se senti essa vontade, sabe? E é isso. Meu filho, a hora que você quiser, pode vir que eu tô pronta pra te receber. Tô pronta, tô pronta. Oi. Vocês estão escutando isso? São os badmets de Luca. Tô fazendo o cardiotoco, ó. Que é um exame pra medir a frequência do coraçãozinho. Se tá tudo bem. Ó. Escalava aqui na minha barriga. E ali fica a maquininha aqui, ó. Tá vendo? Vocês estão vendo? E aí, hoje, minha médica vai me examinar. Doutora Carla. Pra saber se evoluiu alguma coisa na dilatação. Eu acabei de fazer ultrassonografia também. E ele tá bem encaixado agora. Ele tava só virado, né? Agora ele tá, tipo, lá na minha periquita já. Então, ainda bem. E eu tô perdendo o tampão. Hoje é dia 25 de maio. Sexta-feira. Não sei se eu vou ficar aqui na Promatri já. Mas... Nossa, o que é isso? Vim aqui. Sei lá, gente. Não sei se o Luca vai querer vir hoje. Seja o que Deus quiser, né? Seja o que ele quiser. Eu já conversei com ele. Falei, filho, vem quando você estiver pronto. Porque mamãe tá aqui pronta. Pronta pra receber as contrações. E eu ainda não senti nenhuma forte mesmo. Eu só sinto a barriga ficando dura. Cólica suave. E tô perdendo o tampão. Aos poucos. Não saiu tudo ainda. É isso. Atualizações. São essas. Olha o batimento dele. Oh, meu Deus. Meu Deus. É isso. Olha como o Luca mexe. Ele tava mexendo a fita aqui. A faixa, esse negócio. Ali tá o coraçãozinho dele. E aqui... Ele tava indo mexe, mexe. Ele parou agora. Mas ele não para. Ó. Vou começar a chutar aqui o negócio. Comemos hambúrguer. Hambúrguer, Rodrigo, comendo batata. Não tá nem me vendo. Viu agora? Manhã tá ali. É. Manhã ele olhando pro povo. Olhando pro chão. Olhando. Olha. Olhando as crianças. Mãe, dona Sandra. Olha a dona Sandra, você ajeitando. Parando de comer batata. Dá um oi, dá um oi. É um vlog. O meu vlog é o Rodrigo. Uma cara de... Expectativa, expectativa. Expectativa, gente. Qualquer momento o Luca vem. Meu Deus do céu, eu voltei do hospital. Da maternidade. E... Continua do mesmo jeito. Só que ele tá encaixado agora. Ou seja, tá evoluindo. Meu tampão tá saindo. E o Luca tá bem encaixado. Então, graças a Deus. E minha médica falou que o colo do útero tá bem molinho. Assim, tá ótimo pro parto normal. Então, seja que Deus quiser, né? Porque eu tô esperando. Normal. Mas, depois da manhã eu completo 39 semanas. Então, vamos ver. Se acontece alguma coisa de hoje pra amanhã. De amanhã pra depois. Ou se ele vai querer ficar no forninho dele aqui. E tudo bem também. Tá no tempo. Tô falando da mudança de lua. Que acha que vai ser na mudança de lua. Mas tô aproveitando aqui. Os últimos dias com o barrigão. Tô com vergonha. Todo mundo tá olhando pra mim. Vou perguntar pra Luca quando é que ele vem. Hoje é domingo. Dia 27. É hoje, Luca? Não, né? Amanhã, segunda, dia 28. Não. Terça, na mudança de lua. Você vai chegar na terça. Dia 29 pro dia 30. Então, vai ser na quarta. Vai nascer dia 30. Não, também? Opa. Enchei um pouquinho aí no dia 30, hein? E... Ó. Acho que é dia 30, hein? Ele tá dizendo que é dia 30. Tá bom, então. Nossa, dia 30 mesmo. Descila aqui na bola. Segunda-feira. Como que eu tô sentindo as cólicas? Só cólica que eu sinto mesmo, gente. Na área de contração pra valer. Ainda. Mas eu acho que essa semana vai, hein? Eu não sei o que é uma contração. Pois é, tu não sabe o que é. E tu faz contração. Mas tu não sabe o que é e tu disse que não é. Não, porque pra mim contração é a barriga endurecendo. Que fala. Mas pra mim tá uma cólica lazareta. Tem tipo uma cólica assim. Que você quer morrer. E eu tô no início, né? Porque eu tô falando. Mas a cólica é rasgando por aqui, ó. É. O que eu tô sentindo é... Não sei. Cada mulher... O que eu tô sentindo? Tu tá sentindo? Uma cara de... Eu não quero que eu tenha uma cólica. Eu vou mandar lá acompanhando. Não, mas assim. Deus fez assim, né? Deus sabe o que faz, né? Botou a mulher pra sentir essa dor. E o homem pra ficar do lado. Só perturbar que foi. Não, ajudando, né? Vou ficar lhe ajudando. Com certeza. Eu vou fazer você sorrir na dor. É, né? É. Não, mas é sério. Tá bem chato, assim, sabe? Mas é um parto animado. Não, mas tá muito chato, assim. Se for essa dor intensa, fu. O homem do full time, né? Full time, não. Ah, full time. Não, mas é sério. É... Deixa eu tirar o dedo aqui. É pra tirar o áudio só. Eu acho que a lua tem... Com certeza. Os índios não erram, não. É porque, gente, eu senti uma cólica muito forte hoje. E aí eu avisei pra minha médica que o Rodrigo tava querendo ir pra maternidade. É. E é isso. É diário aqui, sabe? São 10 luas a partir da última menstruação. Ou 9 a partir da... Mas que data é hoje? Já é 28. É. É. A lua não, 29, mas é de madrugada. Por isso que eu acho que é assim, entendeu? É 11 da manhã que muda. É? Eu vi a criança, é? É. Então, ó. Amanhã a lua é cheia. Daqui a pouco. É isso. Tá dando uma cisgada. E aí, Luca? Olha quem vai ser meu dolo, gente. Eu tô muito aflita. Eu não sei o que quando a lua chegasse, ele ia dar assim. Não, isso. A gravidade tá puxando tudo aqui. Eu tô impressionada com como a lua tá linda. Olha só. Dá pra ver ali? Ela deitou. Ai, gente. Eu tô... Não é medo, mas eu tô meio... Pensativa, sabe? Assim... Eu quero dar conta das dores. Tô medo de também... Pinar, regar. Queria desistir, mas eu não vou, não. Eu já pedi pra Rodrigo ficar me lembrando... O propósito da dor, sabe? Que eu acho que é muito importante a gente sempre estar pensando. Por que que eu tô sentindo essa dor? É pra conhecer o meu filho. Então, vai valer a pena. Mas eu confesso que bate o medinho, assim. Eu tô muito inchada, olha só. Eu tô aqui sozinha em casa. Sozinha não. Eu tô com o Kenny. Tá vendo que ele tá aqui? Ele não sai perto de mim, ó. E eu fico pensando... Meu Deus, se eu entrar em trabalho de parto, tipo, mesmo assim... Agora, sabe? Sei lá o que eu vou fazer. Acho que eu vou tomar um banho e tentar relaxar. Sei lá, eu fico pensando... Se minha bolsa estourar agora. Mas eu acho que a gente tem que viver cada fase, né? Tipo, agora eu tô na fase de me concentrar... E sentir mesmo as primeiras dilatações. Eu acho que é isso. E eu não quero pular etapas. Eu não quero... Ai, meu Deus, na hora do expulsivo, sabe? Eu não quero. Eu quero viver cada dor, cada coisinha. Foi isso que eu quis. E eu tô muito chorona. Eu sei que minha vida tá assim, prestes a mudar totalmente pra sempre. E é muito... É muito surreal imaginar isso, assim, sabe? Agora, cada minuto que passa, tá mais perto de conhecer meu bebê. E eu tô orando muito pra que seja um parto maravilhoso. Que Deus esteja guiando cada segundo de tudo, de todo o processo. Que a gente consiga manter a calma, a força, assim, sabe? Eu quero muito ter... Eu quero muito ter... Sei lá. Eu quero muito que dê tudo certo. E eu não quero pensamento negativo. Eu quero... Eu tô tentando focar só em coisas boas. Porque eu acho que é isso que atrai. Energia boa. Pessoas boas. Olha só como tá linda. Nossa, porque aqui não dá pra... Ver o quanto ela tá maravilhosa. Mas tá... Sensacional! É, eu vou tomar um banho no meu filho pra relaxar. E de fato, essa semana é a que é... A semana, né? Que a Elia Neto sempre falou. Dia 24, a dia 4 de junho, assim, mais ou menos. Qualidade do meu filho nascer. Tomar um banho no meu bicho, dar uma relaxada. E isso, tá bom. 5 centímetros de dilatação. Vou ficar aqui. Já tá vacinando aqui os papéis. Já tá começando a doer um pouquinho. Eu já tô diferente, né? Não tô sorridente, mas... E depois eu falo com vocês quando a gente chegar no quarto. Vou pegar a câmera de tá com o Rodrigo. Tô começando a sentir agora as dores mesmo, assim. Olha o meu nariz como tá vermelho. Eu tava chorando no banheiro. Engraçado, eu não tô chorando por causa da dor. Eu tô chorando porque tá perto de conhecer a Luca. Que louca, né? Vem, Luca, vem. Já tá só te esperando. Tô linda já. Conseguindo falar, então... Gente, tá começando e eu tô com muita fome. Acho que quando eu comer eu vou ficar mais animada. Mas as contrações estão começando a vir frequentes. Agora eu tô entendendo. Tá, tipo, vindo... Acho que de... Oito, oito minutos, sei lá. Vou começar a marcar. Um beijo. Não tô podendo falar. Respira. Tá preparada pra conhecer seu filho? Tá. Parece que eu tô sonhando. Não chegou, sabe? É o melhor sonho da sua vida. Sereno, confortável, amado, completo. Sem chão, sem teto, sem contato com o ar. Mas tinha que respirar.